Olá, hoje eu estou aqui com Rafael Almeida, que é um estilista da nossa região do Vale do Aço. Ele vai falar um pouquinho sobre a nova coleção dele, A Morte do Estilista. Oi, Rafael, como você está? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Hoje eu vim falar um pouco da minha coleção, que se chama A Morte do Estilista, que veio trazer um pouco do sentimento do artista nesse momento de pandemia. O conceito dessa coleção é despertar ao público, aos artistas, um pouco do sentimento que eu estou sentindo no momento, que é um pouco tipo uma depressão que a gente está sentindo, e a gente está afogado mais nessa coisa da gente desistir da carreira por causa do momento que a gente está parado. A coleção foi criada a partir do momento que eu falei que eu não quero mais trabalhar como estilista, por causa que eu estava sentindo isso, até que eu recebi o convite da agência Óspera, elaborando o editorial de moda. Nesse mesmo instante eu já mudei as palavras e falei que realmente eu queria sim a carreira de estilista, e abri minha sacola de retalhos e comecei a criação ali mesmo. Já comecei os cortes de tecido e já pensei no tema que foi inspirado numa frase do estilista Ronaldo Fraga, que é a morte do estilista, que eu estudei um pouco mais sobre as falas dele, e até entrar nesse conceito. Sim, então é uma coleção extremamente conceitual para um público que tem sofrido durante a pandemia, certo? Isso, os artistas que estão parados no momento, eu quero despertar a criatividade deles. Certo, e essa coleção, Rafael, quais são as cores envolvidas nela, os recortes, para o pessoal se interessar em ver a sua nova coleção? As cores presentes são a preta e a branca. A cor preta representa o luto, que a moda já avisou isso, que a cor preta está relacionada ao luto, que é uma cor presente no estilo vitoriano gótico também, e a cor branca representa o renascimento, a transformação. As cores presentes na coleção são as duas junções com pigmentações que se entrelaçam na peça, que fazem como se fosse a transformação, a transição da cor, de acordo com o sentimento da peça. E também a modelagem usada é a Oversize, que está super em alta agora no inverno, no outono-inverno 2020 e 2021, que são modelagens bem amplas, com a junção de coisas mais poéticas, no caso. Coloquei algumas frases minhas na peça. Ah, é muito bacana, Rafael. E conta para a gente, você já está há seis anos no mercado, e para quem quer conhecer também os outros produtos e outras coleções suas, e onde você vai divulgar essa nova coleção? Estarei divulgando ela no meu Instagram, que é no meu YouTube também, meu novo canal que eu acabei de criar para isso mesmo. O Instagram é Rafael Almeida, underline estilista. Em breve, eu creio que dentro de um mês, essa coleção já estará disponível para vocês. E no Instagram da agência Oss também a gente estará fazendo, juntamente com a modelo internacional Evelyn Castro, que chegou recentemente ao Brasil. Ela que vai estar representando a nossa coleção. Ah, é muito bacana. Então você vai ter uma representação de beleza aqui da nossa região, presente na sua coleção. Rafael, muito obrigada. Um trabalho muito bacana para a nossa região, para falar sobre os artistas e tudo mais sobre esse momento que estamos vivendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí.